fala galera bem vindo a mais um vídeo a gente tá aqui aproveitando a gente vai ali com esse monstrinho que a gente vai no rodízio de japonês, buguei, fiquei bugado, sushi né, rodízio de sushi, a gente tá aqui em Recife, boa vista, se nega aí, boa viagem galera, boa viagem, boa viagem, boa viagem, estamos por aqui ali, papai William, e vamos encontrar lá com o monstrinho Muralha, que o menino come e não é pouco, então deixa muito like e se inscreve aí no canal, beleza, sejam todos bem vindos que estiver chegando aí com o fornovo, e segue nossas redes sociais que vai estar aí embaixo aí, o canal do William vai estar aí embaixo na descrição também. Tu gostas de coisas com o Ayrton? Não, 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 eu não vou tomar água, eu não vou tomar um mapeão aqui no sushi desse peixe, neguinho, você vai botar 20, neguinho de somal, Peixe pra ver que a gente não tem na cara. Não, 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 só salmão. Vinte negritos de salmão, dez negritos de atum. Aí você vai botar mais dez negritos de salmão, só que agora, sem uma maçareca. A gente ficou prontas pra maçareca. A gente ficou prontas pra maçareca. É um peixe natural mesmo. Quantos de camarão? Não, não, não. Tu quer negritos de camarão? Quanto? Dois. Dois? Dez. Dez. Vamos dez vezes. Aí pessoal, chegamos. Tá com essa ferinha. Foi a muralha. Dez. Dez. Bora comer. Como você não tá aí, eu mostrei, né? Uuuuh. Vem DH pra tudo chegar lá. Não se acordando às quatro e meia da manhã ainda. Eu vou acordar a que horas, William? E eu? É. Eu vou ter que acordar mais cedo, porque eu tenho que ir lá no Detrão, eu não tenho meus documentos. E agora na muralha, eu vou agirar. Eu acordo às cinco horas, por dia. Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Mas eu acordo, né? É o importante? É o importante é acordar. O menino comeu bem, o muralha tá cansado. Vai comer. Olha o William. Olha o William. Ficinado, meu irmão. Sem manjar o cara mesmo, William. A Pitaca dele é maneiro que a gente fez. É só o Pitaca do Baracá. Essa porra da Francesca, tá ligado? O bicho filmando aqui, óbvio. Aí ele tá falando o nome, né? Tem o famoso piiii. O famoso corte. Você ia perder esse ponto comigo, William. Tirava esse mito do Pitaca. Manjou mesmo, William. Tu é pior, William. Tá manjando mesmo, William. Fala, rapaziada. Acabamos de sair de lá do rodízio. Barrufado. Não gravei muita coisa, porque... A gente tava conversando lá e tava legal a ideia. Barrufado. Barrufado. Agora, aqui... Aqui come. É impazinado, vai. Não é barrufado, não. Em São Paulo é barrufado. Viu? Barrufado, galera. Olha, no estado de vocês. Como é que vocês falam quando a gente tá cheio? Quando a gente tá com a barriga cheia? Comenta aí embaixo aí como é que vocês falam. Porque eu falo barrufado. Tô igual uma poica. Uma poica. Assim é uma poica. Então é isso aí. Beleza, galera? Então, mano, deixa muito like. Se inscrever no canal aí. Não se esquece. Bom, rapaziada. Acabamos de chegar, quer dizer... Chegamos faz um tempo, né, velho? Tomei um banho. Dei uma descansada. Tá aqui no meio dessa bagunça aqui. Ligue aí. Tá bagunça de viagem, né? Tá isso. Bolsa do serurílico e suplemento. É bagunça. O notebook já tá aqui. Porque daqui a pouco vamos começar a editar, né? Já adiantar alguma coisa. Tá aqui a baguncinha. E aqui é o quarto que a gente estamos hospedado hoje. Vou mostrar mais com detalhe. Eu mostrei no último vídeo. Olha aí. Eu aqui. Uhuuu. Olha aí. Que da hora, velho. Massa, né, velho? O que vocês acharam desse quarto? É bem bonito mesmo. Tem ali fora. Que no último vídeo eu mostrei pra vocês também aqui fora mais tarde de noite. Mas eu vou gravar de dia pra vocês verem a visão que é aqui. Que lindo, velho. Você liga. Ali, velho. Vocês conseguem ver. Ali é a praia já. Então, tipo, nós já acordamos nessa visão aqui. Tá? Nós estamos em Recife. Mas aí que top, velho. Na moral. Comenta aí o que vocês estão achando. O próximo vídeo amanhã provavelmente eu vou fazer de dia. Então, já se inscreve aí no canal. Já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra não perder essa bela de uma vista. Deixa eu fechar aqui. É a primeira vez que estou gravando sem camisa, né, mano? Porque eu estou com o projeto de mostrar um shape pra vocês. Vou mostrar aqui o banheiro pra vocês verem que top. Também, ó. Banheiro é top, hein, mano? Mano, também banho de água quente. Quanto tempo eu não tomava banho de água quente, mano? Olha lá. Água quentinha. E aqui tá o espelhozinho. E esse é meu shape atualmente, que eu tô um pouco gordinho. Mas logo, logo a gente vai pôr um shape. Tá saindo. Tô um pouco gordinho ainda, mas logo, logo vou mostrar pra vocês aí. Esse projeto daqui um mês mais ou menos. Pra gente ver como que vai ser a nossa mudança. Mas aí tá um pouco retido ainda. Tô um pouco gordinho. Mas pra quem tava sem treinar, tá que tá massa. Tá ficando massa. A gente tá se dedicando, né? O texto já tá aparecendo. Mas logo, logo a gente vai melhorar essa carcaça. Um pouquinho do buchinho, né? Tem que ter o buchinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Se liga. Tem um pouquinho do buchinho. Um pouco retido. Eu jantei quase agora. Mas é isso. Como vocês virem, né? Rodízio. E é isso. Vamos pra cá de novo. Nessa aqui é a parte que a gente tá da sala, né? Que tá as bagunças. E que tá aqui o nosso escritório móvel pra editar o vídeo. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando muito dessa nova temporada, tá? Lá no canal do William vai estar todos os bastidores que eu gravei. Vou editar daqui a pouco. Talvez eu edito hoje. Mas já vou deixar, tipo, adiantado uma boa parte. Que amanhã a gente vai gravar mais. No caso, hoje é domingo. Tô gravando esse vídeo no domingo. Amanhã já é segunda. A gente vai gravar mais conteúdo amanhã. Pra aproveitar. Pra trazer bastante conteúdo top pra vocês. Pra não ficar aquela coisa mesmice direto no canal, tá ligado? Que toda vez a gente vai gravar lá em Toritama. Toritama. Lá no meu quarto. E hoje nós estamos um pouco num lugar diferente. Então, significa que estamos evoluindo aos poucos. Então, mano. É muito importante a galera que está assistindo. Deixar o like. Comentar bastante aí embaixo. Se inscrever. Ativar o sininho. Que é muito importante. Que isso vai estar incentivando a gente gravar mais conteúdo pra vocês. Beleza? Isso motiva a gente bastante. Porque a gente já vê esse próximo vídeo. A galera não comenta. Uns assiste só e não fala nada. Então, mano. Incentiva a gente. Que a gente vai trazer bastante conteúdo top pra vocês. Vai ter mais viagem, tá ligado? Então, vai ter bastante coisa. Vai ter lugares que eu vou estar. Vou fazer enquete lá no Instagram. Vai estar no Instagram aqui embaixo. O que vocês querem conhecer. O que vocês querem ver no canal, tá ligado? E vai lá no canal do William também, galera. Lá no canal do William. O dia a dia dele. De treino, dieta. Essas coisas aí. De academia. Pra quem gosta. Então, só ir lá no canal dele. Lá se inscrever. O que estiver aqui. Vai ter lá completo. Porque lá. Aqui é só os bastidores. Tá ligado? Lá vai ser o completo. Lá o rolê completo. Certo? Então, mano. Não perde nada de conteúdo. Não perde nenhum vídeo. Vai ativar o sininho aí. Porque quando postar um vídeo. Vai aparecer pra você na janelinha. Você já vai assistir. E deixar o like. Beleza? Só mostrar só um pouco. Dos suplementos. A creatinazinha, né? Deixa eu focar aqui. Que a bichinha não quer focar. Aê. A creatina. Da Shark. Isso aqui é o... O pé treinozinho da Shark também. É um pouco ruim de foco, mas... Se liga. Top, né galera? Ah, é. Ganhei esse chapéu também da Extremo Brasil. Tá? Valeu a Extremo Brasil. Tamo junto. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Ó que chapéu bonito, mano. Eu gostei. É de camuça, tá ligado? Bem top. Eu achei bem interessante mesmo. Achei maneiro esse bruxo. Bandeirinha dos Estados Unidos. E tal. Achei top. Será que não vai ficar? Vamos ver como vai ficar? Será que vai ficar bom? Oi, Coroi. E aí? Vocês curtiu? Ficou massa. Vamos arrumar ele direitinho. Ainda tem as camisetas. Ganhando as camisetas dele também. Mas ficou top esse boneco. Eu adoro ajustar ele do meu jeito. Mas provavelmente amanhã já vou fazer um vídeo com ele. Já. Eu gostei bastante. Ele é tipo de camuça aqui, tá ligado? E é bem interessante. Então... Deixei ele ali. E é isso. Tamo aqui de volta. Pra vocês ver melhor a luz. Olha o cheiro. Agora aqui acho que dá pra ver melhor um pouco. Meu... No chip. Agora atual, né? Meu corpo. Um pouco queimar do sol. Mas acho que nem do sol não. Acho que cada... É a luz, tá ligado? Mas é isso, ó. Melhorar um pouco a barriga. Logo, logo sai o chip aí. Pode cobrar. E aí, Rafa? Cadê o chip? Cobra que vai sair o chip. Logo, logo vai sair esse chip sinistro. Tá? E aí? Mais um pouquinho pra vocês verem. O hotel aí que a gente tá aí hospedado. Tá? Aí, ó. E pra você não perder... Aquela bela de uma vista. Que amanhã de manhã eu vou gravar. Assim que eu acordar, eu vou gravar pra vocês. Tanto no meu Instagram e aqui no canal. Essa vista dali que é linda demais. Acho que a gente tá em Boa Vista, se não me engano, né? Acho que é Boa Vista. Então a gente tá tipo de frente pra praia. E da hora que ontem o Roberto Cabrini, Luva de Pedreiro e Falcão tava nesse mesmo hotel aqui, velho. Ontem. A gente vai chegar do ontem e a gente tinha encontrado eles aqui. Imagina que top tirar uma foto com os caras. Ia ser top demais, hein mano? Imagina aí. Do nada. Inclusive eu tava assistindo a reportagem que foi gravada aqui também. Tava assistindo quase agora. Os caras já... Já meteu já na televisão, já. E é da hora, velho. Aqui tá muito da hora. O rolê hoje foi top. Foi cansativo. Tô desde as sete horas da manhã acordado. Até agora. Tanto que eu não postei nada no Instagram hoje. Só na correria. Gravando. E o celular acabou descarregando. Ele tá ali carregando. Postei uns stories também. Vou deixar... Vou deixar pra postar tudo amanhã. Tá? No caso segunda, né? Não sei nem quando vai sair esse vídeo. Mas eu acho que quando vocês for resolver ver já não vai ter mais. Mas vai ter as fotos pra vocês irem lá e curtir, tá? Lembrando que vai tá aqui na descrição aqui o meu Instagram. E o Instagram do William também. Quem quiser seguir. Beleza. Então, galera. O vídeo de hoje é esse. Vou tentar adiantar aqui, ó. O bichinho já tá ligado pra vocês verem. O notebook já tá ligado, ó. A gente já começou a jogar esse vídeo pra editar. E eu tô muito cansado, galera. Muito cansado. Mesmo. Mesmo, mesmo. Quem quiser, velho. Como eu edito meus vídeos, tá? O programa. Comenta aí embaixo também que eu faço um vídeo como eu edito meus vídeos. Pra quem estiver curioso saber como eu edito, beleza? Então comenta aí embaixo. Tá? Então, galera. Tamo junto demais. Muito, muito obrigado quem assistiu. Quem deixou o like. Quem comentou embaixo. Muito obrigado mesmo. Tá? Por ter incentivando a gente. E só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo aqui, beleza? Então, mano. Eu tô muito feliz por essa nova temporada. Tá vindo ali. Muito conteúdo bom. Só tenho a agradecer a Deus e a todos, beleza? Então, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo do Rafa. Valeu. Fui.